E aí galerinha, como vocês estão? Estou testando o microfone novo, espero que esteja ouvindo, deixar o teto aqui, o som do carro. Só um rolezinho rápido aqui, só para testar essa parte, espero que a imagem esteja legal, esteja tudo um luxo para vocês, mas se a gente dá sorte de trompar alguém acelerando aqui, sem graça, sem graça. Além do teste de microfone, vou contar para vocês o que já fiz no carro, o carro conta agora com o Stage 2, o que é Stage 2 na Audi, estágio né, o pessoal fala Stage, não sei falar português, vou ficar falando em inglês, Stage 2 é, na Audi é o que? Dão pipe, né, que é a troca do catalisador por um cano de 3 polegadas inox, que normal né, o cano de aço normal, e aí o pessoal prolonga a sonda ali para o nosso enganador de injeção, para enganar a sonda, e o catback né, que é o escapamento com o abafador ali, o carro ganha um pouquinho mais de potência também, né, que ele fica um pouquinho mais livre. O que mais que eu fiz no carro para fazer, para virar Stage 2, as bobinas, as bobinas original não aguentam, elas queimam, e aí o que a gente fez, a gente troca as bobinas, eu tive um problema, queimei a bobina, e nesse queimar de bobina, o cara errando a coisa, ele entra com tudo, eu queimei a bobina, eu gelei, eu achei que tinha zoado o pistão ou alguma coisa assim, mas era só bobina graçadosa, aí troquei as bobinas, errou, aí eu coloquei as bobinas do R8, né, depois eu vou mostrar para vocês as bobinas, a bobina do R8, APR, bobina top, parecia criança já que eu coloquei, bobina da hora. O que mais? Então eu fiz o downpipe, o catchback, que é o escape, né, com o abafador, um plano direto lá, aí o carro não ficou barulhento, nem barulho baixo, nem alto, ficou perfeito. O downpipe, o catchback, o filtro, né, o filtro você tem que colocar um filtro esportivo, né, porque precisa de uma entrada maior de ar para o acerto, nessa entrada maior de ar eu tinha já um filtro caído, que veio nesse carro, eu só limpei ele, e aí eu acabei colocando um intake, né, e eu coloquei um intake por conta do flutter, aquele barulhinho que faz mal dá para ouvir, só que o meu está com uma válvula DV mais. E está com uma válvula DV mais. E aí, filho, vai entrar agora. Essa válvula DV mais, a minha é com espirro da GFB. Eu pensei que era turboso. E aí dá o flutter, né, mas o espirro meio que atrapalha o barulho. Eu vou tentar dar torque de alguma marcha aqui. Não dá para ouvir direito, ele faz bem pouquinho, porque o espirro também dá uma aliviada na turbina. Então, o que que eu fiz no carro? No pipe, catchback, as bobinas, intake, aí eu fiz toda a revisão no carro, né, eu fiz a descarbonização, limpeza de bico, verifiquei tudo, estava tudo bonitinho, para poder subir o estágio, subir o mapa, né, o mapa novo, que é o remap. E aí, para finalizar o stage 2, a gente fez o remap também, né. E aí, o mapa que eu fiz, eu não fiz na gasolina comum, eu fiz na E70. Na verdade, eu estou rodando tipo o E63, porque eu não rodo o E70 certinho. Porque o E70, se eu não me engano, é 30% de gasolina e 70% de álcool. Então, tipo, você vai colocar um exemplo rápido aí, tipo 20 litros de álcool para 10 de gasolina, mais ou menos assim. Só que eu rodo um para um, né, eu rodo um litro de álcool para um de gasolina. E o carro veio canhão, veio bem forte mesmo. Veio com 262 de roda, motor não sei fazer a conta, provavelmente uns 300 de motor. E 46 kg de torque. Aí, o carro ficou legal. O carro ficou muito gostoso. Olha aqui, olha, eu tô de cesta. Vou dar pé aqui, olha, de cesta. Olha, ele empurra, olha, 120, 140. Ele é bem rápido, né. Tipo assim, numa retinha assim, ele bate 200 muito rápido. A estrada aqui é uma delícia ver já que ficou aqui. Só tem uma coisa, ele não ficou muito econômico. Mas também você quer rodar com um carro de 300 cavalos, rodando no álcool. Não tem como, né. A gente andando de boa tá fazendo a média de 5, 5, 4.9, 5, 5,5 no máximo. É que é difícil andar de boa, né. E eu não ando muito com o carro. E ainda mais é minha esposa. Olha aí o HR-V aqui. Olha que é canhão. É isso aí galera, é... Ainda mais é isso que eu tinha que falar do carro. Vou ver se eu paro ali pra mostrar um pouquinho o carro pra vocês. Eu lavei hoje, hoje dá pra mostrar. Então, vou ver se eu paro pra mostrar o carro pra vocês. O motor, né. As bobinas ali, o intake. Mas se não eu coloco uma foto aí. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Os caras não andam, os caras ficam na esquerda. Gente, a esquerda é só pra ultrapassar. Ah, mas eu tô no limite. Não importa que você tá no limite. Anda na direita. Quer andar no limite, anda na direita. Você não sabe quem tá aqui. Você não sabe se tem alguém socorrendo alguém, né. O bandido fugindo da polícia. Aí tá na sua traseira ou mete bala em você. Desperto com o radar só. E aí o freio ficou da hora, hein galera. Um gasto absurdo, mas ficou do top. A ch 어�ra fica aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.